Você deve estar se perguntando, como funciona a tecnologia Mesh do Wi-Fi Plus da Detel? É super simples. O Wi-Fi Plus é composto por dois ou mais roteadores que se comunicam com seu roteador principal e juntos distribuem o sinal do Wi-Fi por toda a sua casa. Os roteadores com tecnologia Mesh geram uma rede única e inteligente na sua casa. Caso precise se locomover de um cômodo a outro, sua conexão será transferida para o roteador mais próximo automaticamente. Detel Telecom, trazendo inovação e tecnologia para melhorar ainda mais a sua conexão.